Olá, boa noite! Tudo bem com vocês? E a galera de casa, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou falar que eu vou me divertir muito, o programa tá demais. Aliás, eu sou fã do cara que vem aqui. Eu recebo ele com, assim, braços abertos, ele é um dos maiores nomes da comédia. Na atualidade ele é engraçado, porque tem gente que finge que é engraçado, mas ele é engraçado. E ele é super inteligente, né? Roteirista, dublador, produtor, humorista e apresentador. Eu tô falando de um grande amigo, de quem? Fábio Cochar! E aí, E aí? E aí? Adoro, adoro. Eu já adorei desse cenário, que tem essa subidinha aqui, isso é maravilhoso. Então vai lá, vai lá. Porque olha aqui. É assim, ó. Olha que maravilha, senhora. Porque você fica da altura da Luciana, que maravilha. É pra isso mesmo. É, você já chega e já olha no olho, aí depois... Se eu derrubar o namorado, eu vou botar aqui em pé. Tem que levar o negócio das costas. E aí, tudo bem? Tudo bem. Aliás, você que agora entende tudo de homem, né? Sempre entendeu, né? Você acha que homem tem problema com mulher mais alta? Eu acho que tem. É coisa de insegurança masculina, né? De masculinidade frágil. Por que que o homem tem que ser mais alto que a mulher, né? Por quê? Tem essa coisa do poder, né? É a coisa de olhar de cima, é a coisa de mandar, é a coisa de achar que a mulher é melhor que ele, porque é mais alta, é uma bobagem. Mas é isso, a Luciana falou isso até pra explicar pra vocês o que eu entendo de homem. Vamos falar. Porque é a série nova que eu lancei, chamada Homens, no Cometo Centro. Parabéns, tá muito legal. Tá muito divertido. Muito. Toda segunda, 10 da noite, no Cometo Centro, ele fica reprisando ao longo da semana. Na Amazon Prime Video também, tá disponível no streaming. E aí, é uma série pra falar sobre os homens. Conta, conta que é um homem que tem problema de ereção. Exatamente. Não é o Fábio, não é. Mas eu usei algumas experiências. É a história de quatro amigos e um deles, o Alexandre, que é o meu personagem, tá broxa. Ele tá há um ano broxa. E ele vai no médico, o médico fala, olha, com você tá tudo bem, tá tudo ótimo, o problema é na sua cabeça. E aí ele... Na cabeça de cima. Na cabeça de cima. E aí ele vai falar com os amigos, olha, eu não sei o que tá acontecendo, mas eu preciso contar pra vocês que eu tô broxa. E o homem não conta desgraça. Pô, mas o homem vai contar que tá broxa pros amigos? Então, mas a mulher conta, a mulher conta as coisas, a mulher conversa uma com a outra. A mulher fala. O homem não fala, o homem só conta a vantagem. O homem é assim, ontem transei com dez mulheres ao mesmo tempo. É sempre assim. Nunca fala, ontem fui transar, não rolou, não gostei. Achei que a mulher não gostou. Não tem essa conversa. O homem não fala. Então, aí é uma bobagem, porque fica só o homem querendo ser super viril, super machão, super fortão. E não é verdade, não é. Então, a série vai falar muito sobre isso. A gente fala de machismo e, obviamente, as mulheres sofrem com isso há milênios e o machismo é o foco nelas, mas os homens também sofrem. Se os homens se derem conta de que o machismo é ruim pra eles... Como assim? Me explica. Por exemplo, isso. O homem não pode chorar. O homem tem que transar com qualquer pessoa que aparecer na frente de qualquer mulher. Tem que estar pronto. Se não é viado, se não é... O que é isso? É florzinho. O que é que você é? É verdade. Criança, o homem só pode ter que brincar de luta, de arma, de guerreiro. Não pode brincar com nada. Ter esse medo da masculinidade, do homem não poder ser... O que é isso? Você vai ser sensível? É gay. E sempre o gay como se gay fosse a pior coisa do mundo que pudesse acontecer com o homem. Como se essa fosse a grande questão. E aí o homem não conversa. O homem não vai ao médico. Mulher, quando menstrua a primeira vez, vai no ginecologista. O homem só vai no urologista se acontece alguma coisa com ele. Se der algum problema ali embaixo. Se não, ele não vai. E aí fazendo essa série, por exemplo, essa coisa do Brocha. Eu cheguei aí naquelas clínicas de ereção... Você foi? Me conta. Fui, marquei a hora, conversei com o médico, levei os roteiristas todos, a gente conversou. E olha a coisa... Onde foi isso? Aqui em São Paulo. E aí eu fui na clínica e é muito curiosa, porque, por exemplo, a gente conhece o nome muito bem. Lá no meu programa é o Philadelphia Medical Group. Tá. E aí, mas quando você chega lá... Tá, peraí, mas aí você liga, eu quero entender. E é muito curioso, porque de cara... Você fez laboratório. Você liga. No que você liga pro cara, ele fala oi, tudo bem? A pessoa de cara perguntando, boa tarde, seu nome? Fábio. Fábio, o seu problema é ejaculação precoce ou disfunção erétil? De cara. A pessoa desliga. É, você já... Aí eu fui contando tudo o que o personagem era. Foi disfunção erétil. Há quanto tempo? Um ano. Ah, então vamos marcar uma sessão? Vamos. Quando? Hoje. Podemos hoje. Hoje. Aí eu... Hoje não posso. Semana que vem, vamos semana que vem. Fui. Aí quando você chega primeiro, não tem o nome... Você já viu alguma vez, algum lugar que você tá andando... Ah, Philadelphia Medical Group, alguma coisa assim. Não tem por quê. Porque é óbvio que nenhum homem quer entrar lá. Então... Aqui tratamos homens que não funcionam. Exatamente. Então o nome do lugar já é diferente no lugar físico. Justamente pra você. Aí você chega lá, não tem uma sala de espera com 10 brochas junto. Tá difícil, né? Querido, tá difícil. Não. É uma sala separada pra você. Pra cada um. E aí quando eu cheguei lá conversando com o médico, o cara falou que quando o homem vai se tratar nesse lugar, ele já tá pelo menos 10 anos brocha. Para. 10 anos. Não, tô falando sério, isso é muito triste. É muito triste, quer dizer, o cara ficou 10 anos pra conseguir ir num médico. Coitado mesmo. É muito sofrimento. Não, e isso pra homem é uma coisa muito importante. Muito, mas mais que isso, mostra como o homem não conversa, não fala. Você parte do machismo. Como ele guarda pra ele. Totalmente. Morre um monte de homem de câncer de próstata, porque não quer fazer o exame de tóquio. Eu vou virar gay. Como assim? Eu acho que vai gostar. Vai que gosta. E ninguém vira gay assim, não é assim. Você não tá andando na rua e fala, ih menina, hoje vira. É, eu dei uma ideia, deu uma ideia. Você é gay, você não é gay, assim é a vida. A pessoa acha aí, olha lá, o cara tá me estranhando, não vem pra cima de... A pessoa acha que gay é contagioso. É uma loucura, é machismo. É verdade. E aí na série, é uma comédia, a gente tá rindo de várias situações. Você é uma comédia, né? Inclusive rindo das situações em todos os lugares. Não só, por exemplo, com o Brocha, mas tem uma situação que o meu personagem encontra o pai com uma menina mais nova e acha normal. Aí encontra a mãe com outro cara. Ah, não pode ser. Que história é essa? Como é que é isso? E aí ele vai conversar com a amiga dele, porque os amigos resolvem levar ele pra uma garota de programa e tal, e também não dá certo, ele brocha igual. Mas aí ele, a Lorena, a Lorena é o comparato que faz a garota de programa, ela vira minha consultora, minha analista. Eu começo a conversar com ela e eu falo, ah, mas minha mãe tava com um cara, ela falou, mas o que que tem? Sua mãe transa também. Eu falo, pelo amor de Deus, não fala isso pra mim. Eu falo, não, é isso. Claro que tá todo mundo, é assim que funciona. Por quê? Por que que você fica com essa coisa que seu pai pode ser um garanhão e sua mãe não pode? Não é? Ela quer ser feliz também. Então a gente vai vendo coisa na família, no trabalho, ter uma chefe mulher, e aí o cara vai percebendo, ah, é normal ter chefe mulher, eu me dou bem. É mesmo? É tranquilo mesmo? Será? E se for bonita? É pior ainda, né? Ainda tem tudo isso, é uma questão. Então eu fui tentando colocar na série, abrindo, sou eu, Gabriel Godói, Gabriel Luchá, Rafael Logan, os quatro amigos, a gente foi tentando abrir esse leque, porque se as pessoas acabam se identificando, se os homens percebem, em uma frase, uma coisa, por exemplo, no meu programa lá na Record, eu sempre fiquei muito de olho, porque acontece uma coisa muito assim, eu vou chamar ela agora, que é linda, por que a tua qualidade é ser linda? Luciana Gimenez, é linda, mas sua qualidade é ser uma boa apresentadora, ser uma mulher inteligente, legal, mas é, acontece muito isso, a gente chama ela que veio embelezar o lugar, parece... Você viu que eu não falei que você era linda, né? Eu falei que você era engraçado. Mas pra homem a gente não fala isso. Nunca pra homem falar ele que é lindo. Mas se tivesse o kawai, eu ia falar, gostoso, tá chegando, opa! Mas aí eu também ia falar, ia falar, seu louco, velho. Delícia! Mas tem uma coisa muito assim de... e a gente não percebe, é uma bobagem. Ah, ela é linda. Eu falo, mas eu tô chamando de linda, eu elogio, lógico, todo mundo quer se chamar de linda. Mas quando pra mulher é linda, vem primeiro qualquer outra característica, eu já tô te rotulando como você é mulher, então você é bonita. O resto... O resto que se dane. Então lá no meu programa, por exemplo, eu nunca chamei ela que é linda, eu sempre falei, não, não posso, não vou falar isso, porque é uma coisa que o homem acha que tá fazendo bem e, na verdade, ele só tá reforçando, mais uma vez, colocando a mulher no lugar dela de linda. Ela veio pra embelezar o lugar. Ela veio pra... Esse negócio de mulher bonita e burra é uma coisa que realmente ocorre. Também tem isso. Se a pessoa é bonita, se a mulher é bonita, é porque é burra, imagina. É, exatamente. Como é que ela pode ser bonita e inteligente ao mesmo tempo? E se tem dinheiro, provavelmente não golpe também. Sempre tem isso. Você deve ter sofrido muito com isso. Você deve ter sofrido muito com isso. Muito, muito. E aí, eu conversando com os homens, eu vou vendo que eles não estão sabendo se posicionar nesse mundo de hoje, porque as coisas estão mudando, ainda bem que estão mudando. Porque é uma coisa meio automática, né, Fábio? Lógico. Mas é bom, a sua série, por exemplo, as pessoas pararem e repararem que mudou, que o mundo está diferente. É isso. Por isso que a série é homens, com um ponto de interrogação no final. Será? Como quem diz, esses são os homens? Mas é isso que é ser homem? Mas você fez laboratório com os amigos? Muito. Conversei com amigos, conversei com família, fui ouvindo, perguntei, vocês já broxou? E quem fala que já? Ah, quase ninguém. Todo mundo, todo homem já broxou uma vez, não? Lógico. E se você for apertando... Já, claro. Todo homem já broxou. É, mas se você, claro, se você broxou... Está com vontade, ou está cansado, ou está... É, tem milhões de motivos e é porque tem isso. O homem tem que estar o tempo todo ereto. Ele tem que estar na fissura, no tesão. E não é assim, a gente sabe. Não, vem cá, na série tem uma cena que você dormiu no sexo. Eu já vi gente assim. Eu já passei por isso. Já passou por aí? A pessoa dormiu. Ih, rapaz. Mas você percebeu no meio da confusão, não? Você viu que estava quase dormindo, aí você falou, bom, é melhor deixar, né? Ah, está ótimo. Finge que dormiu junto. Já. Cansaço. A pessoa acordou ou deixou? Já dormiu junto comigo. Era mais fácil. Mas eu fui muito pesquisando. A gente contou no dia seguinte, então. Mas eu fui muito perguntando para as pessoas ao meu redor as situações. Claro que... E tem uma coisa que eu queria passar nessa série, que é assim. Uma série de homens sobre os homens. Então eu queria ser de verdade. Não queria homens falando. Ai, caramba, nossa, que mulher bacana, que mulher lia. Eu queria mostrar como o homem, quando se reúne, vira idiota, vira machista, vira bobão, vira meio criança de novo. Então eu queria que os diálogos fossem reais, de verdade. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você não é machista. Sou. Mas você é? Claro, todo homem é. Mas você se policia. Então, é aí que está. A gente precisa se policiar. É lógico que eu não sou um machista babaca que pega na bunda da mulher passando. Não, mas digo assim, o problema não é ser. É você reparar aqui e tentar falar por que eu estou fazendo isso, aquela autoanálise. Quando eu ganhei, foi estrear aquele filme Jurassic Park, eu ganhei uma máscara de dinossauro com umas garras de dinossauro. Eu falei, ah, que legal, vou poder dar para o filho de uma amiga, para o sobrinho de uma amiga minha. Aí a minha mulher, Nathalie, falou assim, por que você não dá para a filha da minha a menina? Ela vai amar. Eu falei, não, mas isso é um brinquedo meio bruto. É mais de menino. E ela falou, por que é de menino? E aí na hora, ué, porque sei lá. E aí eu... Parou para pensar. Aí é óbvio, era. Realmente, fui machista. E se eu tivesse dado para a filha da minha, ela ia até amado. Ela ia adorar, botar o dinossauro e daí o que que tem? Mas na minha cabeça, eu ia, eita, olha aí. Tá, mas esse negócio do politicamente correto não te dá uma limada, por exemplo, em muitas piadas? Porque também você vive nisso. Agora não pode fazer mais piada de nada. Então, é verdade. Não pode. Mas isso não é ruim. Não é? Não é. Porque, na verdade, o politicamente correto te faz pensar. Muita gente fazia uma piada, aí alguém se ofendia, falava, ah, nem pensei na hora. Não é muito ruim a gente falar uma coisa que a gente nem pensou? É ruim. É melhor a gente falar uma coisa que a gente pensou. Eu prefiro que você vá fazer uma piada, pense nela e fale, não, não, quero mesmo fazer essa piada e vou fazer. Porque, pelo menos, quando alguém falar, peraí, me ofendi, você já pensou sobre essa piada. Você quis fazer aquela de verdade. Consciente. E eu acho que não existe assim, ah, fazer o humor tá difícil? Não. Eu acho que os tempos mudaram pra todo mundo. Claro. Fazer publicidade tá diferente. Jornalismo pra fazer programa. Tá tudo diferente. Mas a gente tem que se adaptar ao que tá acontecendo ao nosso redor. E quando alguém fala assim, ah, mas eu antigamente podia fazer piada com tudo. Aí eu falo, pô, a gente... Bom, antigamente não tinha controle remoto, pô, sei lá. Mas em 2020, a pessoa quer lutar por poder fazer uma piada racista, machista. Tem tantas outras lutas legais pra você ter. Dá pra fazer. Seja criativo. Seja criativo. Eu acho que pode fazer piada com tudo. Eu acho que quer fazer piada com mulher, com branco, com preto, com gay, com o que for. Eu acho que pode. Eu acho que piada funciona pra todo mundo. A gente não pode nunca dizer assim, não, 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 não vamos fazer piada com o cadeirante tadinho dele. Tadinho não. Você tem um cadeirante na série. Na série tem um cadeirante, que a gente brinca o tempo todo com isso também. Eu queria que tivesse um cadeirante e que ele transasse, porque é um mundo... É, porque ninguém pensa que o cadeirante transa, não tem isso. As pessoas não pensam que a mãe transa, que o cadeirante transa. É, mas porque tem cadeirante que não consegue, mas tem muito cadeirante que transa. Eu, inclusive, fui conversar com o Marcelo Rubens Paiva e ele deu uma série de depoimentos e ajudou a criar umas cenas pra série, batendo papo com ele, ouvindo as situações que ele já tinha passado, pra eu colocar na série, justamente pra mostrar como o sexo é normal, é natural, funciona e é todo mundo. É homem e mulher. Tem uma cena que o cara fala assim, não, mas homem transa mais que mulher mesmo. Aí o outro fala assim, pensa assim, se tem um homem transando, tem uma mulher transando também. Tem alguém fazendo. É, se tem uma mulher transando, aí o cara não tinha pensado nisso. Óbvio. Agora, você aparece pelado, uma coisa engraçada, porque normalmente as mulheres... Uma coisa engraçada. Nunca é bom falar, você aparece pelado, uma coisa engraçada. Não, não, não. Isso destrói qualquer... É, não, na realidade não aparece muito bom, enfim. Não vou falar nada, homem casado, sério. Mas eu ia dizer que normalmente as mulheres aparecem nuas na televisão. O homem aparecer não é uma coisa tão normal. Não é normal, eu até fui pesquisar isso também, e no YouTube, por exemplo, tem assim, compilado de cenas de homens nus no cinema. Porque é tão pouco que dá pra fazer um videozinho no YouTube de mulher pelada no cinema. É tanta, aparece tanto o tempo todo que já é normal pra gente. E aí no filme, na série, eu quis fazer a mesma coisa. Ué, peraí, por que vai aparecer a mulher pelada? Vão aparecer todo mundo pelado. Claro. Se é pra transar, vão transar todo mundo. Não é a mulher aparecendo o peito e o homem paradão ali curtindo. Tem uma cena que eu saio correndo pelado. Ai, que africiou, tudo balando de sangue. E tudo balando. Bambalalão, blá 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 blá. Ai, que africiou. Coragem. Corajoso, corajoso. Mas é um pouco isso, assim, as mulheres fazem isso o tempo todo. É verdade. Então, a série, ela brinca um pouco com isso, assim. E você fala com o seu Ditucujo? Você fala com o seu Belilil? Inclusive, tem o personagem Rafael Portugal, é o meu peru. E você conversa com ele? Eu converso, bato papo, pergunto por que que isso tá acontecendo. Ele tá deprimidíssimo, mal, porque ele não consegue levantar. E é uma coisa que eu também queria fazer na série. Ela tem um monte de coisa meio malucada, assim. Porque isso, todo homem já conversou com o seu... Você conversa com o seu Ditucujo? Não, não converso, mas já passei por esse momento de falar que é isso, amiga. O que que tá acontecendo? Porque não gostou. Já aconteceu de você estar com alguma mulher que você, tipo, ela é a mais gostosa, a mais isso. Mas, na realidade, você só foi porque tem que ir, mas... Porque eu já ouvi isso. Já, total. Foi porque é gostosa, porque é bonita, mas não vai porque não bateu, mas tem que ir. Pra colocar no currículo. Mas não rola. Não adianta, não adianta. Então, é isso que é a questão. E eu pergunto isso na série também, eu pergunto pros amigos. Você já transou com alguém? Mas não que você queria, mas porque tinha que transar. O cara, como assim? Eu quero, ah, a mulher tá lá, tem que transar. Eu falei, tem que, porque ela botou a arma na tua cabeça? É, forçou. Ela falou, vem, transa comigo? Não, é porque você fica no... Tem que, tem que, tem que. Tem essa coisa assim, não, o homem come todo mundo, ele come todo mundo. E aí, uma hora, a psicóloga fala pra ele assim, mas você conhece todo mundo? Não, não é modo de dizer. Então, por que você tá falando todo mundo? Olha a pressão que você tá colocando em você mesmo. Todo mundo é uma possibilidade, eu tenho que... Então, tem muito essa discussão. Por isso que eu acho muito legal isso na série. A gente fala de verdade as coisas. Não é, ah, o cara fica, ai, meu Deus, tô broxo, ui, que loucura. Não, não, ele tá falando dessa série. Ele tá mal, ele tá deprimido, ele tá com a cabeça ruim, ele precisa conversar, ele vai na análise, ele vai conversar com os amigos. É uma coisa pra entender. Ao mesmo tempo, é comédia, é pra dar risada. Ah, mas você é uma comédia, né? Não é uma lacromédia, porque eu falo isso, porque agora a gente tá vendo muita gente querer lacrar, querendo fazer a coisa que é, ih, ó, mandou bem. E prefere isso do que a graça. Agora, você acha que os homens reparam nas mulheres? Uma pergunta que eu tinha que fazer, inclusive a gente tem umas perguntas das mulheres pra você, né? Vamos botar logo? Tem, deixa eu ver, cadê? Vamos lá, coloca aí. Ei, Fábio, responde pra gente. Gente, é verdade que os homens acham que calcinha bege é broxante? Eu acho que talvez, mas tem uma coisa, isso é uma verdade. O homem não tá nem aí pra sua calcinha. Ele quer você sempre. Nem repara na calcinha. É um pouco isso, ele nem repara, nem nota se é, se não é, se a calcinha tá furada, se não tá, se tem calcinha. Ele não presta nem atenção. Você gasta aquela grana na calcinha, ele nem viu. Ele não vê, tem um pouco isso, isso é uma realidade. E também, se você tira o óculos, aí pior ainda, né? Tem isso também. Próxima pergunta. Fábio, que mania é essa que os homens têm de ficar coçando o brinquedo? Mas você sabe que tem uma coisa positiva em coçar o brinquedo? Qual que é? E isso é uma coisa que, por exemplo, o homem tem melhor que a mulher. O homem conhece mais o seu brinquedo do que a mulher e o brinquedo dela. Porque o homem é incentivado o tempo todo a mexer aqui. Ele não tem importância, ele pode estar coçando, ah, ha, 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 coçando, olha as coisas. Se a mulher, menininha, começa a coçar, tira, que é isso? É feio, não pode, é sujo. Então o homem conhece muito o brinquedo dele. E a mulher conhece pouquíssimo o brinquedo dela. Imagina a mulher no meio da roupa, não dá, né? Exatamente. E o homem faz normal, tem cara que bota a mãozinha, eita, legal! Então tem isso, o homem conhece bem. E isso é uma coisa positiva. Que a mulher não é incentivada por conta do machismo a tocar nela, a ver, a olhar com o espelhinho, a saber como é que é. Você tá sabendo, hein? É, totalmente. Tem que ficar atento, né, gente? Tem que botar uma vagina amiga lá pra você conversar também. Na segunda temporada. Mais perguntas, coloca aí. E aí, Fábio, me fala, por que vocês homens têm tanta dificuldade de fazer xixi no lugar certo? Ai, é verdade. O homem faz isso, não levanta a tábua. É por isso que eu... Você não faz sentado? Eu faço sentado. Eu acho tão bonitinho isso. É a melhor coisa do mundo todo. Primeiro que não espirra pra todo lado, segundo que bate na água, volta em você. Sentado, dá ainda pra sentar e ainda mexer no celular. Eu dormindo, por exemplo, eu levanto de madrugada, eu deito, faço xixi e faço... Ainda é o contrário, sento na privada invertida. Pra apoiar aqui, ó. E dar aquela encomendadinha. Pra ser xixi sentado é uma alegria. Eu acho uma graça. Não sei por que o homem não pode fazer xixi sentado. Mas é porque agora o homem já faz xixi na tampa. Quando você vai lá, já tá toda a tampa midiata. Já faz em pé e vai criando em cima do cima do cima. Ai, que nojo. Mas é, mas o homem tem essa dificuldade. Mas por que? Não consegue mirar? Mas uma amiga minha me disse que banheiro público feminino também é todo nojento. Porque a mulher não senta. Porque ela fica com medo de pegar a doença, ela faz xixi meio de pezinha. É verdade. Só que é mais complicado mirar. Porque eu tenho a mangueirinha. Você que é no bocal, fica mais complicado de conseguir, não é não? De fazer a coisa... Vai, próxima pergunta. Sabe, o homem que é homem liga se a mulher tem estril ou celulite? Imagina. Isso aí o Léo Jaime fala uma coisa que é maravilhosa. Que é celulite, eu sou gostosa em braile. Eu acho maravilhoso isso. É bem lido, né? Acho que não tem, que nem tem. Você tá inchada. Inchada? Eu não sei se vê essas coisas. A mulher fica muito mais preocupada com isso de verdade do que o homem. Claro que todo mundo precisa se cuidar e claro que você tem que estar bonito. Então não repara. Reparar, reparar, não repara. Mais pergunta. Poxa, é normal alguns homens gostarem de carinho na porta dos fundos? É super normal. Combinado, não sai caro. Tá tudo bem. Pode ter pra todo mundo. Que é mais uma coisa do medo do homem de achar que então vai virar gay. Ih, vou virar gay. Virou, passou, virei. Deu ideia. Eu entendo isso. De verdade é uma coisa que eu queria muito estudar. Por que as pessoas têm medo de virar gay? Primeiro como se fosse um problema. Mas mais que isso, como se fosse... Pegasse, pega. É, não tem. Isso não acontece, minha gente. Se você é gay, você é. Se você não é, você não é. E ponto, acabou. Não pega. Deu ideia. É, tá resolvido isso. Não existe uma... Eu falei isso até no Papo do Segundo outro dia. Falei, ninguém escolhe ser gay. Tem gente que é gay na Arábia Saudita, onde matam. Não, agora começaram. Você viu isso apedrejando, gente? Horror. E quem é que, em sã consciência, opta por ser uma coisa que vai te matar? Ninguém é, porque você é. Simplesmente você é. Nasceu assim. É, tem isso. As pessoas acham que passou, meu filho vai virar gay. Como é que vira? E tem essa coisa também da criança, né? Mas o gay passa na rua, meu filho vai ver e vai virar gay. Vai dar ideia. O seu filho só vê hétero a vida inteira. Ele vê um gay, ele vai virar gay. Eu acho que ele tá bem suscetível a essa criança. Já tinha recebido o telegrama, não tinha aberto. É, entendeu? Aí, então, vai ver filme do outro matando, vai virar assassino? Vai ver filme? É esse que é o problema. As pessoas se incomodam mais em ver uma criança vendo uma cena de amor do que uma cena de ódio, uma cena de raiva. A gente passa, quantas pessoas na rua pedindo dinheiro, criança na rua, toda suja, e essa a gente ignora. Aí tem um casal, um homem gay de mão dada, não olha, não olha. Peraí, eles estão se amando, tá maravilhoso. Tá tudo certo. E por que que você não olha pra essa cena? Por que que essa cena não te aterroriza? A gente vê na favela as pessoas pulando corpos mortos. Agora essas engentes em São Paulo caindo coisas. Uma loucura. Claro, tá certo. Mais uma pergunta, acho que essa é a última. Poxa, sobre a opinião dos homens sobre depilação, preferem as peludas ou as peladas? Ah, essa é uma boa pergunta. Essa é uma boa pergunta. Adorei. Ué, vai de cada um, ué. Não, fala a real, porque eu tava conversando com as meninas, agora diz que todo mundo é... É, não, virou uma... Se você for ver a Playboy, a Playboy vai diminuindo. O momento Cláudio Hanna. É, ela vai sumindo, 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 até que pelos praquetê-los. Acabou pra sempre. Eu acho que vai de cada um, e vai de cada casal, vai de cada mulher o que acha, o que gosta, o que o marido ou a mulher querem e tal. Eu acho que depende muito. Agora, quando você foi descoberto na plateia do Jô Soares, primeiro, você, super corajoso, você tava no seu curso de administração, como é que foi essa ideia? A gente vai passar aí um pedacinho, mas ele foi super corajoso, tava na plateia do Jô e meio que falou, deixa eu fazer uma piada, deixa eu fazer uma cena. E como é que você pensou nisso? Foi uma coisa que você elaborou por muito tempo? Nada, inventei na hora. Inventei na hora, acho que se eu tivesse elaborado eu não ia, porque eu queria entregar meus textos pro Jô. E aí eu falei, eu vou levar, ele tava com os textos na mão, e aí vendo a gravação, eu falei, cara, o Jô nunca vai ler isso, eu vou entregar pra ele, ele não vai ter tempo. E aí hoje, quando eu vejo, eu tive um programa igual ao do Jô. Bonitinho. É muito curioso, eu falei, olha como eu fui maluco, porque eu fico imaginando se alguém da minha plateia saísse correndo, viesse até a minha mesa falar comigo. Eu ia ouvir, mas a produção ia surtar, ia pegar a pessoa, sumir, levar pro alto, nunca mais a gente ia ver. Então eu saí do meio do negócio, fui lá e entreguei um bilhetinho pro Jô. O que que tava escrito? Que eu escrevi na hora, eu falei, Jô, meu nome é Fábio, gostaria de ter uma chance de fazer uma rápida apresentação de um texto cômico baseado nos normais. E aí entreguei pra ele e voltei pra plateia. Ele leu aquilo, o Jô tava num ótimo dia. Deve ter falado, meu garoto corajoso. Que história é essa, esquisito. Eu vi ele falando com alguém, alguém da produção veio ali falar com ele, a Kelly da produção. E aí ele começou, é, peraí, gente, porque tava no intervalo do programa. Na gravação, tava no intervalo. Tava todo mundo meio falando, ele, gente, gente, por favor, olha aqui. E aí todo mundo falou, e eu não vi que já tava gravando. Ele já tava começando. Eu recebi aqui um bilhete do Fábio, é isso? É, então, falando que tem um texto normal. É, então, vem pra cá. Introdução pro Fábio, a banda começou, poporopopo. E você? E eu desci, meio pensando, eita, rapaz, agora é a hora, vou ter que fazer esse troço. E aí o Jô lá na frente, é o Jô Soares, imagina, meu Deus. É, o Jô Soares, agora é tão... E aí, tudo bem, Jô, tudo, ele com a história, eu falei, eu faço o Rui, a Vanilla. Ele falou, então, o palco é seu, vai lá. Meu. E aí saiu, aí eu olhei e falei, caramba, olha que situação. O estudante de administração. A sorte é que eu fazia aquilo tanto na minha faculdade, pros alunos, eu fazia nos corredores, eu fazia no intervalo. E aí, então, tava muito automático em mim aquele texto. Então, quando eu comecei a fazer... Você quase não fala, né? Exatamente. As pessoas demoraram um pouco, pra até entender o que era aquilo, demoraram uns 20 segundos, 30, assim, pra rir. Então, rolou um silêncio, eu fazendo silêncio. Daqui a pouco começou... Delícia. É, começaram a rir, daqui a pouco o Bira riu. Ai, que delícia. Aí já dá uma alegria, né? Falei, já valeu ter vindo. Fiz o Bira rir. E aí eu vi o Jô rindo. Ah, que bom. E aí teve um grande momento em que tava todo mundo rindo. Ai, que delícia. E aí, ali eu pensei, ah, olha só, é isso que eu quero fazer da minha vida. Ai, que maravilha, fica arrepiado. Eu lembro que na hora eu olhei aquelas pessoas e eu pensei, eu quero fazer as pessoas darem risada. É isso que eu sei fazer. E eu não tava sabendo o que eu queria da minha vida. E aí terminou, todo mundo aplaudiu. O Jô veio com uma cara de corajoso. Ele veio, fez, parabéns. Quantas coisas você tinha? 18. Nossa, corajoso. 18. Mas eu vou colocar aqui uma televisão, porque a gente vai ter alguns trechos dessa carreira. Aliás, é uma carreira brilhante, que começou aos 18 anos, você teve essa coragem, realmente corajoso. Foi, foi corajoso. Eu vendo hoje acho que é corajoso mesmo. Começando pelo Jô, coloca aí. Gostaria de ter a oportunidade de fazer uma rápida apresentação de um texto de minha autoria. É Fábio? Qual é? É você? Ai, que fofo. Uma introdução para o Fábio. Corajoso. A roupa. Eu não entendi, você tem um texto que você gostaria de fazer? É que eu escrevo textos dos normais. Que idade você tem? 18. Então o palco é seu. Vamos ouvir. Só uma explicação rápida. Rui chegando em casa, a Vaninha já tá em casa. Rui, Vaninha, Rui e Vaninha, depois os dois já alugando. Então, pois bem. Sabe aquela vontade de comer o último pedaço de pizza que sou boa do dia anterior? Não precisa necessariamente ser o último pedaço de pizza. Pode ser o resto de um doce de goiaba, a última colherada de um leite moça, sabe? Tô assim. Sabe quando você tá em casa sem fazer nada, que sua única opção é comer? Tô assim. Eu só espero que a Vaninha não tenha comido o ré do doce de cocada que eu deixei na geladeira. Sabe, você fica em casa sem fazer nada, tédio mesmo. Ô, Vaninha, você comeu o ré do doce de cocada que eu deixei na geladeira, Vaninha? Ah, era seu? Rui, ô, Vaninha, ô, Vaninha, pelo amor de Deus, é óbvio que se não era seu, só podia ser. Vaninha, você comeu o ré do doce de cocada que eu deixei na geladeira, Vaninha? Claro que não, Rui, joguei fora. Que idiota, mano. Muito fofo. Mas o mais louco disso aí, com o Euter, lógico, eu nem escrevia, eu tava escrevendo tinha 18 anos. A maior graça é eu ter ido lá fazer aquele negócio. Nossa. E você vê que rolou o silêncio, até ali rolou o silêncio. É, rolou o silêncio. E ali começa, o pessoal começa a dar uma risada, começa a ir. Nossa, muito corajoso, cara. Olhando hoje eu penso... Eu vi que você se emociona olhando, porque... É, bonitinho. Parece que é uma pessoa que você se vê mais jovem, é corajoso. E o que era gato? Você vê? Uma coisa louca. Vamos seguir, se você se engolgar ele vai aparecer aí. Vamos lá, vamos lá, peraí que tem mais um, vai. Coloca aí. Você só pode ser o Linel Silva, acertei? Show. E você é... Deixa eu me apresento. Eu sou Everaldo Júnior, filho de Everaldo Pappi, mas pode me chamar de Júnior, tá bom? Talvez eu possa ajudar. Ai, que ótimo. Qual a sua orientação sexual? Sou gay. E você? Não. Não gay. Vocês querem informar um casal? Adorei, adorei, mas não, é só a bicha míbia. Mas tem muitos planos pra gente, eu tô contando contigo. E você? Ai, pode contar comigo. Nossa. Conta pra gente um pouquinho. Essa foi uma experiência mágica. Uma série que já estava consolidada. Primeiro que a série, quando começou A Grande Família, eu tava na escola. Então, quando eu entro pra fazer A Grande Família, é uma loucura. Eu tô contrastando com as pessoas que eu assistia na escola. E eu dei a sorte de cair, de ser dupla da Marieta Severo. Nossa. Que é, não só, ela é ótima e ela fazia neném muito bem, mas ela é uma pessoa maravilhosa. Uma delícia. Generosa. A minha recebeu de braços abertos, super bem. Eu ouvia, eu falava, conversava. Ela é um amor de pessoa. A pessoa, assim, pra trabalhar pra sempre. E eu sempre fui muito, ali era 2013, então eu tava muito começando, imagina. E eu sempre fui muito intrometido, assim, de pegar o texto e querer colocar piada e sugerir coisa e mexer. Sempre fui muito assim, imagina. Criativo. É, e a Marieta ali. E às vezes eu falava assim, Marieta, eu acho que nessa hora, se você falar assim, muito, vai ser mais engraçado. E ela? Cara, ela ouvia. É. E aí você vê como a pessoa, você entende que ela não quer mostrar que ela é a Marieta. Não precisa disso. Ela é o contrário, ela quer ser engraçada. Ela quer ser divertida. Se for legal, por que não? É. Vamos fazer. E ela fazia e olhava, e falava pra mim também, falava, ah, faz desse jeito, faz daquele. E eu ia, e daqui a pouco a gente foi criando uma relação que ela falava, Fábio, vem cá. Tô achando que isso aqui podia ser assim. Então era o máximo. Quando você encontra pessoas assim, que te ensinam. Então assim, é tão legal quando você consegue estar rodeado, trabalhar com gente assim. Essas criativas e humildes, né? Um maravilhoso. E a grande família, todo mundo era incrível. Era o Marco Nani, era o Pedro Cardoso, o meu maior índole do mundo. Não, e tá no ar de novo agora, né? Tá no ar de novo, passando a tarde. Toda coisa é boa, tá sempre, né? É bom, é bom. Sempre vale a pena. Vamos lá, próximo. Acompanhamento, eu queria milho. Milho, o que mais? Presunto, o que mais? Presunto, isso, milho, presunto, o que mais? Presunto, milho, o que mais? Fala, o que mais você quer? O que mais você quer? Calma! Quer o que? Vamos embora, pô! Pimentão? Pimentão, isso, o que mais? Ai, meu Deus, eu odeio pimentão. Fala, fala o que mais? Calma! Calma, eu tô... Eu quero palmito! Eu quero palmito? É, eu quero palmito, ó. O que mais você quer? Fala, o que mais? Eu quero mais palmito. Olha, você quer mais palmito, olha aqui, mais palmito, ó. O que mais? Você quer o que? Mais do que? Fala, fala. Tomate, eu quero tomate. Quero tomate. Bora, falta dois, vambora. Falta dois, fala, pavagabula. Vambora. Eu quero erguilha. Eu quero erguilha. Erguilha, quer mais do que, pô? Vambora. Eu só queria almoçar. Ninguém mandou vir almoçar no inferno. Porra, termina. Pede, 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 pede. Pede, passa bem? Azeitona. Azeitona, próximo. Tenso. Olha, vou falar Porta dos Fundos, é demais. O Porta dos Fundos começou em 2012, esse vídeo é de 2012, inclusive, e foi nosso primeiro case de marketing e tal, mas mais que isso, as pessoas repetiam na rua, palmito, quer palmito, palmito. É muito legal, assim, poder olhar e ficar feliz com o que se fazia lá atrás, assim. A gente tem sete anos de Porta dos Fundos, mais de quatro bilhões de visualizações. Você acreditou na internet, né? É isso, a gente acreditou na internet e no humor que a gente queria fazer. A gente queria fazer um tipo de humor que a televisão falou, não, isso não tem graça. A gente falou, mas a gente acha que tem. E a gente resolveu apostar e fazer e fizemos do nosso jeito. Ainda tá até hoje o Porta dos Fundos, segundas, quintas e sábados lançando vídeo com série. Você trabalha muito, né? Muita rola aqui. Fazendo muita coisa sem parar. Agora com o especial de Natal que a gente lança na Netflix. E o Porta dos Fundos em fevereiro... Calma, Natal, calma. A gente tá na Páscoa. É, mas já tô escrevendo. O especial de Natal. A gente precisa filmar isso em julho pra lançar em dezembro. Oi? A gente tem planejamento. Você tá falando com a pessoa que faz programa ao vivo. Como assim? A gente tá na Páscoa. Já tô com o especial de Natal, ó. Escrevendo ele, claro. Já pensando. E já pensando na Olimpíada do ano que vem. Oi? Uma série pra Olimpíada. Não pode parar. Gente, você tem tempo pra tua mulher? Eu contratei um rapaz maravilhoso. Ele cuida dela. Ele olha. Eles se deram super bem. Ótimo. Mas, de verdade, o Porta dos Fundos, eu fico muito orgulhoso de poder vê-lo. Ainda tão grande, porque ele não é novidade mais, mas em fevereiro a gente teve o nosso segundo melhor mês da história. Foram 93 milhões de visualizações em um mês só. Quer dizer, mostra como o Porta dos Fundos, ainda hoje, é forte e grande. Agora, vocês também peitam muitas coisas. Porque eu me lembro que teve um sobre Jesus Cristo, que criou um polêmico. O povo não consegue lidar muito bem com essa questão, mas vocês vão lá e fazem. O que eu fico também mais orgulhoso do Porta é que a gente faz piada com todo mundo. Ah, mas com todo mundo? Com a gente. Ah, religião. Faz piada com o evangélico? Faz. Com o católico? Faz. Com o ateu? Faz. Com o muçulmano? Faz. Ah, mas quero ver você fazer piada com o Lula? Faz. E fazer piada com o Bolsonaro? Faz. Não tem essa. Com todo mundo. Com todo mundo. A gente brinca com todo mundo. E é claro que tem gente que não gosta de um lado, não gosta do outro. Mas sabe o que eu acho engraçado? Que a pessoa que não gosta quando faz a piada com Jesus, não acha problema nenhum fazer piada com o candomblé. É claro. Entendeu? Ela tá mais preocupada com o dela. É claro. Não tá preocupada com a fé alheia. É isso que eu acho pior. E a gente nunca faz piada dizendo, ah, você, se eu sei evangélico, você é idiota. Nunca. É piada. A gente nunca fala isso. É brincadeira. Não é com aquela pessoa que é crente. A gente faz piada com o pastor safado, porque existe. A gente faz com o padre safado que existe também. A gente pega essas questões e bota um olhar em cima daquilo. As pessoas não brigam com você na rua de vez em quando? Não, não briga. Ao contrário. Muita gente fala, por exemplo, vídeos de Jesus, de pastor. Os evangélicos não gostam. Adoram. Vários evangélicos falam pra mim assim, meu pastor passou esse vídeo do Porta Assuntos lá na igreja, pra mostrar como tem pastor safado. É lógico. É. O que a gente tá reclamando. É uma maneira de ensinar até com humor. Exatamente. Parei que tem mais. Vamos ver. Por que você nunca pegou ela? Levanta aí, Vitor. Por que nunca beijou ela? Ah, porque ela é minha amiga. Ué, e daí? Beija! Amigos não se beijam? Beija! 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 Amiga se beija. Não é? É, mas... É porque, assim, quando a gente sai, a gente sempre quer o mesmo alvo. A gente nunca pensou em ser o alvo. É que a gente tem o gosto parecido. Como eu disse, a gente faz aniversário perto, então, não sei. A gente tem o gosto parecido e aí, geralmente, a gente olha assim... Ela é muito astrológica. Você sabe, ela acha que tudo tem a ver com a... E você pegaria a Gabriele? Aqui no nosso programa? Ah, um beijo aqui pra, sei lá, fazer as passas. Se você beijar ela, eu beijo o João Kleber. Ah, esse João é o meu melhor. Para! E o João... Você, dá um beijo, pelo amor de Deus, beijar ela. Por favor, por favor. Ela vai beijar o João Kleber, ela vai dar um selinho ao João Kleber. Tá, eu beijo você, não beijou ela. Ai, não, por favor. Pelo amor de Deus, esse beijo é maravilhoso, dela com o João Kleber. Teve? Teve o beijo, é sensacional. Pelo amor de Deus, coloca aí o beijo dela com o João Kleber. Esse programa era muito divertido, era uma loucura. Eu fiz, lembra que eu fui? Lógico que eu lembro. Eu e a Tatá, a gente zoava, sacaneava. Eu acho que a gente tinha que ter sido preso. Eu vejo umas reprises e falo, como é que a gente fez isso? É porque a gente sacaneava todo mundo da plateia e a gente se sacaneava tanto que ninguém tinha nem coragem de dizer que eu e a Tatá estávamos rindo da cara de alguém. Porque a gente se humilhava num nível tão alto. Tatá beijou o João Kleber de vindo, a cara. Deixa eu ver, coloca aí, meu Kleber, vai. Tem! Coloca aí. Vai beijar. Vai. Eu quero ser beijo. Gente, ela beijou o João Kleber. Não é maravilhoso? E ele botou linguinha? Não. Mas eu acho que ela beijou mais alguém. Beijou? Beijou todo mundo, a vida inteira. Você acreditava nesse fogo? Vem cá, isso aqui é o programa... Como é que é o nosso nome daquele programa que tem sexo? A gente chegou pro show e falou, a gente quer se dar bem, a gente quer pegar a gente. A prova do crime. Se eu pegar sapinho, eu processo. Olha a prova do crime aqui. Pera aí, deixa eu beijar por tabela. Você beijou a Tatá. Você beijou a Tatá mesmo? Você beijou a Tatá mesmo? A Tatá, essa é gênia mesmo. Ela é gênia, né? Gênia mesmo. Fazer o programa com ela foi sensacional, porque a gente trocava muito. Ela é demais. Ela é o máximo. Tá gravidíssima agora. Ela é sua versão feminina, quase assim. Não para de falar. Ela fala, ela é rápida, ela é ágil. E era muito legal fazer o programa com ela, porque a gente batia uma bola. Era uma dupla real, assim. Os dois, eu lembro quando a gente foi fazer o programa, eu falei, Tatá, para uma dupla funcionar, os dois têm que ser engraçados. Então, não tinha competição. Porque se um dia a Tatá não estivesse fazendo graça, não fazia sentido para mim. E vice-versa. Se eu estivesse fazendo mal um dia, a Tatá não ficava feliz. Ela falava, não, como é que o Fábio vai ser engraçado? Vamos dar um jeito. Então, eu tinha essa luta muito dos dois, para os dois serem engraçados. Tem dia que não está engraçado? Tem, lógico. Só não está rolando. Não rola, tem dia que está cansado, tem dia que está sem ideia. Por isso que quando faz de dupla, é maravilhoso. Porque o dia que eu não estava rolando, ela rolava para caramba. E aí, ela jogava a bola lá para cima. Agora, foi muito dito de você ter saído da Record. Você estava lá, você trabalhou lá quanto tempo? Dois anos e meio. Gostou? Muito. Adorei. Você me falou que gostou. Tenho o programa, adorei a Record, gostei mesmo. Sempre que eu vou dar entrevista, as pessoas querem que eu fale mal da Record. Não, mas você falou que gostou, né? Adorei. A Record foi ótima, me recebeu super bem. Ah, mas não tem problema? Lógico que tem, como toda emissora, todo lugar tem problema. Todo lugar tem problema. Então, não é essa a questão. Eu parei o programa, eu estava há dois anos e meio fazendo, e eu estava feliz. Artisticamente, achei que o programa estava bom. O público estava gostando, as críticas estavam falando bem, o programa concorreu a prêmio. Eu estava super feliz. Mas eu pensei, será que ele tem mais um ano de vida? Será que eu consigo mais 250 convidados interessantes, com boas histórias? E aí eu comecei a reparar que eu já tinha entrevistado o Rony Von três vezes, a Tiziane Pinheiro cinco. E aí eu comecei a falar, e caramba, eu estou começando a repetir... Eu já fui uma vez, eu também tenho mais duas. Podia mesmo, é verdade. Eu comecei a repetir pessoas e eu já tinha tirado tudo dele. O Rony Von é um entrevistado maravilhoso. Porque ele fala tudo, ele foi sozinho, ele foi com a mulher e com os filhos, e ele foi no programa especial da Record, e as entrevistas foram todas ótimas. Então eu falei, maravilhoso. Mas qual a chance que eu tenho de repetir entrevista com um cara tão bom quanto o Rony Von, a Tiziane é divertidíssima. Ela fala, se a entrevista ela cem vezes vai ser engraçado. Mas uma hora foi, uma hora não dá. E eu parei e falei, acho que agora é a hora de parar. Então foi uma... Foi uma decisão consciente. Totalmente consciente, conversei, tudo conversar, também sair da Record de boa, porque foi tudo falado, aberto, jogo limpo. Marcelo Silva, o vice-presidente artístico. Ele é sensacional, ele é ótimo. E pra falar na hora. É isso, é, não é, não é. É corajoso, né? Porque as pessoas não são de largar o rosto e se sintam fácil. Não são. Você falou, inclusive, antes de terminar seu contrato. Foi, porque eu tinha lá, no meu contrato, eu tinha que falar antes, e aí eu conversei com ele e falei, olha, eu não sinto que artisticamente o programa tem pra onde crescer e eu quero ter um programa bom. Eu não quero ter um programa que dê audiência, eu não quero ter um programa que, ah, falem bem. Eu quero um programa que eu olho e falo e eu gostei. Gostei. E eu tava gostando. Mas eu comecei a olhar lá na frente e pensei, será que 2019, em setembro, eu vou estar gostando? Falei, deixa eu segurar essa onda agora. Tem tanta coisa acontecendo, tanto projeto. E você faz muita coisa, né? Eu faço muita coisa. Estreou Homens no Comedy Central. Eu tenho papo de segunda, toda segunda no GNT. Pô, tem um programa novo no GNT agora. Porta dos Fundos, eu gravo, escrevo texto. Segunda, quinta e sábado. Gente, vocês produzem vídeos segunda... Quinta e sábado. Você grava o dia inteiro? Grava toda terça e quinta. O dia inteiro? É, grava o dia inteiro. Como é que você vai engravidar a sua mulher assim? Você não fala pra ela que ela não notou. Ela tá dando graças a Deus. Mas ela me cobra também, minha mulher, de não fazer tanta coisa. E eu lembro quando eu tava fazendo o talk show diário, fazendo muita coisa, eu já tava marcando coisa dez da noite, mais gravação uma da manhã. Eu lembro que um dia ela me chamou, uma xixi, falou... Deixa eu te falar, não tá rolando. Ela falou, não, mas eu tô fazendo... A pessoa falou, precisa, mas e eu? Tô aqui. Oi? Você precisa estar comigo. Claro. E ela tinha razão. Tá certo. Lógico, eu falei, você tem razão, preciso... E aí comecei a dizer não pra coisas. Às dez da noite. Tudo bem que até às oito eu faço. Mas você faz umas viagens grandes pra compensar no final do ano, não faz? Exatamente. Não só no final do ano. Viajei agora no Carnaval pra Islândia. Você tá falando. Que lugar maravilhoso, Luciano, uma paisagem incrível. No final do ano eu fui pra Tanzânia, fui fazer safari. E você faz um grupo animado, não é? Fui, fomos em oito. Minha mãe, minha avó, minha madrinha, meu padrasto, meus sogros, eu e minha mulher. E você leva a bandeirinha? Você dá aquele tipo... Praticamente. Vamos tomar café? É tipo isso, era tipo a patota dos porchar. E aí era eu na frente e minha mulher atrás. Eu ia meio tipo cão pastor. E ela vai segurando pra eles perder. E minha mulher atrás, levando o pessoal em fazenda. Nossa, chegada. Mas eu subi a seta. Ficamos com o tempo. Ficamos com esses oito. Ficamos dez dias. Aí eles vieram embora e eu continuei mais dez dias com a minha mulher. Aí a gente foi ver os chimpanzés e depois fomos pra Seychelles. É. Pra praia, pra curtir. Pra você fazer, né? Então eu gosto de fazer essas... Eu adoro viajar e gosto de ir pra lugar maluco também. Quando deu um tempo, por exemplo, quando eu tava pensando em sair da Record, como é que... O que que eu vou fazer agora? Eu falei, preciso de um tempo pra mim. Fui pra Etiópia ficar dez dias. Oi? Pois é. Foi lá que você arregaçou? Foi lá que eu arregacei. Mas ainda bem que foi nos últimos dois dias só. Mas eu fiquei na Etiópia sozinho. Fui lá, vi as igrejas. Fui lá pra montanha. Fiquei lá. É bom porque bota a cabeça no lugar também. Tira essas coisas de eletrônicos, né? A gente fica mais... É. E tem uma coisa que assim, quando você viaja, você descobre que o mundo é maior do que o eixo Rio-São Paulo, sabe? Quando você tá no meio do Egito, numa pirâmide... Eu amo esse lugar. É uma loucura. Você fala, onde que eu tô? Olha, vendo aquelas pessoas falando uma outra língua. Eu tava na Islândia, mergulhando no vulcão. Do chimpanzé? Não, o chimpanzé não dá medo, porque ele é pitico-tico. É pequenininho? Ele é. O gorila dá um pouco mais de medo, porque ele é um gorila. Mas o chimpanzézinho, ele até vem mais violento, balança a árvore. Eu ouvi uma história que ele bateu no peito, se você assustou. Esse foi o gorila. O chimpanzé, tem uma hora que ele ficou meio bravo, bateu num galho, mexeu a árvore toda aqui do meu lado, bateu no celular, caiu meu óculos, caiu tudo no chão. O chimpanzé partiu pra cima, mas nunca ele vem na sua vida, porque você tá em pé, andando ali no meio do mato, e o chimpanzé tá do seu lado. Esse lugar é meu. Esse lugar é meu, amigão. Eita, aí deu uma fechada legal, que não passava um coco. Foi um negócio violento, mas não acontece nada. Eles não são mais. Agora, você sabe que hoje em dia o sertanejo realmente tá arrasando, né? E você que gosta de sertanejo, você precisa conhecer o canal Topzera. Ele faz parte da Peanuts, que é o braço digital da RedeTV. No canal Topzera, você assiste clipes dos maiores artistas sertanejos da atualidade. Lá você também encontra playlists exclusivas, além de conteúdos inéditos, assim, toda semana, coisa pra caramba, viu? Então, acesse youtube.com.br topzera sertanejo. Agora, eu vou te fazer uma pergunta. Eu, que não trabalho com isso também há tantos anos, às vezes você tem uma pessoa que tá vulnerável do seu lado, e você sabe que você pode fazer uma pergunta que vai desmontar. Assim, a gente, às vezes, faz ou não. Eu só faço se realmente eu acho que a pessoa vai segurar. Mas tem aquelas perguntas que você fala assim, e essa eu não vou fazer. Sabe aquela pergunta? Totalmente. Segura. Ih! Eu vou saber o que você não perguntaria para... Para a Xuxa. O que você não perguntaria para ela? O que eu não pergunto... Olha, eu entrevistei a Xuxa algumas vezes e ela fala sobre tudo. Eu não perguntaria... Acho que eu não perguntaria... Qual a sua opinião sobre a Marlene Marques? É boa, boa. Acho que eu não perguntaria isso, não. Eu estaria quietinho. Boa, boa, boa. Eu ia falar de cachorro. Perdeu o cachorrinho e eu fiz uma... Ah, do cachorrinho. E eu fiz uma coisa horrível, eu tenho que dizer. Essa é uma coisa engraçada minha, que a gente paga uns micos. Eu fui entrevistar o Mickey Rourke, ele tinha acabado de ganhar o Oscar. Então, eu tinha a chance assim, uma em um milhão. Era aquele momento, eu tinha duas perguntas para fazer e eu tinha encontrado com ele no avião dois dias antes e ele estava com um cachorrinho que ele amava e eu falei... Eu não tinha o que perguntar para esse homem. Ligou a câmera, vai, Luciano. Eu falei assim, e aí, seu cachorro? Ele falou, morreu. Ai, não. Acabou comigo. Ele falou, acabei de enterrar. Ele fez uma tatuagem com o nome dele no meu braço. Eu fiquei assim, tipo, não tinha mais o que perguntar. Que horror. Gente, acabou com o meu dia. Isso dá muita aflição, né? Como é que vai ser o cachorro? Morreu. Morreu. O que você não perguntaria para Sandy Júnior? É Sandy Júnior, né? É, porque virou uma pessoa só, né? Sandy Júnior. Uma pessoa só. É, tipo, tem neném, né? Ah, eu não perguntaria para Sandy Júnior. Me dá um ingresso aí para o teu show. Até porque eu não tenho. Pegaria malzão, cara. Até porque eu não tenho, né? Não tem mais. Já passou e não teve. O que você não perguntaria para o Jô Soares? Para o Jô. Eu não perguntaria para o Jô. Acho que eu não perguntaria para o Jô. Qual foi a sua pior entrevista? Fala o nome da pessoa aí. Boa, boa. Boa. O que você não perguntaria para a Tata Weneck? Tata. Tata pode perguntar qualquer coisa do mundo. E a pergunta que eu não posso perguntar está até na minha cabeça, mas eu não posso nem falar aqui também. Depois você me conta. Pelo amor, depois você me conta. Eu perguntaria para ela. O que você não perguntaria. O que eu não perguntaria? O que eu não perguntaria? Eu não perguntaria para ela. Só me vem a pergunta que eu não posso perguntar mesmo. O que eu não perguntaria para a Tata Weneck? Vou deixar ela aqui do ladinho. Vou deixar ela aqui do ladinho. Tá, tá, tá. Vou deixar ela aqui do ladinho para você pensar. O que você não perguntaria para a Pabllo Vittar? Eu não perguntaria. Pabllo, topa tomar um chope com a Mincabe? Acho que ela não vai querer. O que você não perguntaria para a Bruna Marquezine? Para a Bruna Marquezine, eu não perguntaria se ela está torcendo para o Neymar ou para o Medina ficarem com a Anitta. Não perguntaria isso. Essa pergunta não seria uma boa pergunta. Não. Mas o povo pega no pé dessa menina também, né? Coitado. O povo é chato. Não é coitado, o povo é chato também. O povo é chato também. E aí você fala, parece que a Bruna Marquezine tem 50 anos bem resolvido. Ela tem 23. Ela é jovem, o pessoal inferniza a vida dela. Deixa a mulher em paz. Deixa ela trabalhar. O que você não perguntaria para o Tami? O que você não perguntaria? Acho que eu não perguntaria... Não dá para perguntar se ele já broxou, né? É, mas eu vou... É, realmente. Eu não perguntaria sobre a vida sexual dele quando era mulher. Gente, isso é a melhor pergunta. É, mas acho que é meio invasiva. Como é que foi a sua primeira... Eu acho que já perguntei. Mas você recebeu o Tami aqui umas 700 vezes. É, exato. Eu acho que já perguntei. Muito legal, Tami, né? Gente boa. O máximo, adoro ele. Muito, muito gente boa. O que você não perguntaria para a Anitta? Para a Anitta. Se ela já leu a biografia dela que o Laldias escreveu. Essa menina é um talento também, né? Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. E está explodindo, né? Talento. Talento. No mundo inteiro? Talento. 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 De repente, nascem os talentos, né? Engraçado isso, né? O que você não perguntaria para o Silvio Santos? Ah, eu não perguntaria para ele qual a filha preferida dele. E o pior é que ele fala. O pior é que ele fala, né? Uma pergunta com a apresentadora favorita, que eu já sei quem é. E agora voltamos. Para a Tata Werneck. Eu não perguntaria para ela quem é o comediante ou a comediante que ela mais odeia. É. Que ela acha menos engraçado. Não é nem menos engraçado. Que ela mais odeia. É, não gosta. Odeio. A Leonina. Não perguntaria não, porque eu já sei a resposta. E o que você não perguntaria para... Luciana Gimenez. Ah, o que eu não perguntaria? Ah, eu acho que eu não perguntaria do Mick Jagger. Deve ser tão chato isso. É, povo chato mesmo. Ah, ninguém aguenta mais. Já foi, 100 anos. O Luca já dirige. O Luca já está tendo filho. Pelo amor de Deus. O povo pergunta, ela é mãe do filho do Mick Jagger. Daqui a pouco você é a avó do Mick Jagger. Exatamente. Pouco chato, né? Acho que eu não aguento mais isso. Você está lá há 20 anos trabalhando, mas e o Mick Jagger? Eu falei, então. A pessoa tem um programa na TV, ao vivo, diário, um monte de coisa. A pessoa pergunta de Mick Jagger. Nossa Senhora. Impressionante, né? Hoje o que essa ilustre figura vai puxar que eu adoro. Gente, você sabe que você mora no meu coração. Eu sempre gostei de você. Acho que você é incrível, seu fã. Adoro. Muito engraçado. Obrigado. E eu sou seu fã também. Eu falo muito de você por aí. Bom, a gente vai fazer uma brincadeira, o seguinte. É um desafio de caretas, tá? Eu vou pegar, vou te mostrar aqui uma careta que a gente vai estar fazendo. Vou fazer sem óculos, então, para ter mais expressão. É bom. E aí a gente vai olhar aqui, tem um espelho aqui, a gente vai se olhar. Aí quando eu falar assim, tá pronto? Você vai falar, tá? Basta e a gente faz a careta, tá? A gente fica cobrindo assim e aí na hora revela. Tá bom. A primeira careta é o seguinte. Chupando limão, ok? Ainda bem que eu chupando limão. Vamos lá. Vai, Fábio, vai lá. Tá pronto? Uhum. Um, dois, três, macho. Tá bom, só o cara. Eu gostei dela. Ficou parecida, mas tipo... Ficou parecida. Tipo, é que dá aquela agonia quando chupa limão. Vamos lá? Vamos. Peraí, a próxima deixa eu ver o que quer. Você tem agora, né? Aflição de unha raspando na louca. Oi? Sei. Como é aflição de unha raspando na louca? Ai, que horror. Ai, que horror. Boa. Tipo da cadeira, né? Que puxa. Um, dois, três, vai. Gostei. Ah, peraí, a cara de... Ressaca. Ressaca. Gente, eu não bebo, vai ser difícil essa. Pera. Para, para. Foi? Um, dois, três, vai. Você pega, né? Ah, meu. Você fez cara de comercial de ressaca, né? Eu não bebo. Eu não bebo. Ah, que dor. Eu fiz cara de... Meu Deus, o cara com o mundo acaba... É aquela cara... Nunca mais beberei. É sempre aquela cara de... Eu não vou beber nunca mais. Até o próximo. Por que eu fiz isso? No dia seguinte, tava... Traz uma cerveja, porra! Então eu não bebo, mas eu fiz isso. É. Ah, susto de filme de terror. Pai, cara de filme de terror. Cara de filme de terror. Um, dois e três. Ah, tu não olha. Eu não olho, eu não olho. Eu assisto filme de terror assim, ó. Eu, quando fui assistir o Sexto Sentido, lembra do Sexto Sentido, aquele filme do Bruce Willis? Eu vou contar o final, porque todo mundo já sabe. E aí eu assisti sozinho no cinema. Medo disso. E de repente, quando eu descobri que o Bruce Willis tava morto, eu abracei a senhora ao meu lado, porque eu não sabia nem quem era. Eu falei, meu Deus, ele tá morto, ela falou, você não viu? Fiquei eu e ela abraçado a senhora, o dia dos 60, o dia dos 18. Fiquei eu e ela ali, eu falei, menina! Porque dá medo aquele filme, não? Vamos lá que é o próximo, peraí, vai. Descobriu que está acima do peso. Esse aí tá fácil pra você agora, Fábio. Eu não vou nem fazer, eu vou ficar assim. Fábio, e o que você tem agora? Você vai fazer ali, você vai... O que você tá fazendo agora? É, faz isso. Bom, homens no Comet Central, toda segunda-feira às 10 da noite. É muito divertido, fiquei muito feliz com o resultado. Reprisa toda quarta-feira às 11h30 da noite, sexta-feira também às 10h30. Tá na Amazon Prime Video, então todo mundo pode assistir. Ah, não vi nenhum episódio, como é que eu vou começar a assistir do quinto? Começa do primeiro, vai lá na Amazon ou baixa o Comet Central Play também, que tá tudo disponível. Porta dos Fundos, de segundas, quintas e sábados, sempre vídeo novo. O aplicativo do Porta dos Fundos pro celular é de graça, inclusive. Então pode baixar que ele te avisa quando tem vídeo novo. Porta Fora, meu programa de viagens com a Rosana Herman, que eu faço. Ah, manda um beijo pra ela. A Rosana é maravilhosa. A gente lançou a quinta temporada agora. Vamos gravar a sexta no final do ano. Então rola Porta Fora. Quer viajar, quer dica, quer sair pra onde? Portafora.com.br, não tem erro. Aí temos, tem Papo de Segunda, toda segunda-feira, 10h30 no GNT. Mais meu programa novo do GNT que vai estrear, que vem por aí. Eu não sei quando, mas comecei já a desenvolver o projeto. Natal já tá aí. O especial de Natal do Porta dos Fundos na Netflix, que eu tô escrevendo e vou fazer também como ator. Tem também o filme, O Palestrante Motivacional, com a Dani Calabresa, que eu fiz como ator. Escrevi também, junto com a Cláudia Jovan. A gente estreia provavelmente no fim do ano ou no começo do ano que vem, a gente não sabe exatamente quando. Fazer alguma coisa? Tem, com certeza tem mais. Tô escrevendo uma série, um filme, que eu não posso dizer pra onde ainda exatamente, mas já tá nesse processo. Então tá, tá tudo direitinho. Você vai gravar a Porta dos Fundos com a gente, não vai? Eu vou, vou gravar. Agora tá fechado. Promete. Promessa é dívida. Tá ok, vamos fazer dois. Vamos já gravar dois de uma vez. Tô dobradinha, né? Maravilha. Obrigadíssimo por ter me convidado aqui. Eu adorei que você veio. Pode ser, porque você me chama. Vou mandar um beijo pra sua esposa que te aguenta. A Natalí, pra te aguentar. Meu amor me aguenta de verdade. Então, olha, muito obrigada, Fábio, que você continue tendo essa criatividade brotando, que é muito bom a gente ver as pessoas criativas. Realmente é uma delícia. Parabéns. Obrigadíssimo. Sou fã, adoro você. Também. E arrasa. Obrigada, boa noite, plateia. Obrigada. Valeu, minha gente. Obrigado. Boa noite, obrigada.